Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria do meu coração E ele nunca mais sorriu Chuva, traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Oh chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Oh chuva, traz o meu amor Uou, 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 chuva Uou, 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 chuva Traz o meu amor Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você E não é direito você Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Me coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode abalar Você vive de passeios Pra fazer faiba em mim E eu não ligo porquê Já não me importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis Na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo 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 da vida Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Eu não posso partir Eu perdi o meu medo Eu perdi o meu medo Eu perdi o meu medo Vendo as pedras Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham sozinhas Então bale constitutional Você me queria, hoje já não me quer mais Ontem você me amava, hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa, você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo, mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste, tudo que houve entre nós Ainda penso só em você, nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passar, vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor e hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Lágrimas, 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 eu choro por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A noite mais linda do mundo Vai ser Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei A noite mais linda do mundo Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Não me pergunte se amanhã Choro tão grande a minha dor Choro por aquele ingrato amor Eu já estava até pensando em noivado Quando meu bem chegou e disse Entre nós dois tudo acabado Choro tão grande a minha dor Choro por aquele ingrato amor Eu já estava até pensando em noivado Quando meu bem chegou e disse Entre nós dois tudo acabado Agora eu não sei o que farei de mim Não passo de um pobre vagabundo Por este mundo sem o meu amor Ajuda-me, Senhor A encontrar alegria perdida Cicatriza essa ferida Por favor, ajuda-me, Senhor Paz, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Não me deixe amecer De tanto sofrimento e dor Se estou pagando algum pecado Algum erro do passado Perdoa-me, Senhor De joelhos em foro Tirai do meu peito Tão imensa dor Agora eu não sei o que farei de mim Não passo de um pobre vagabundo Por este mundo sem o meu amor Ajuda-me, Senhor A encontrar alegria perdida Cicatriza essa ferida Por favor, ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor A encontrar alegria perdida Cicatriza essa ferida Por favor, ajuda-me, Senhor É triste olhar esse corpo lindo E não poder abraçar E que vale eu ver Esses lábios meigos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar De que vale eu ver De que vale eu ver Esses lábios meigos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Mas Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Do amor Não sei porquê 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 Se não deu certo povo Porquê porquê No negócio do pedir uns Pi Diet de Nap Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto